Quem não se lembra do Pedro e da Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum, hein? Os dois foram flagrados juntos pelo nosso repórter Gustavo Coruja, que mostra todos os detalhes pra vocês, agora com exclusividade. O Flagras da Fama foi voando até a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, pra gente conversar, claro, com os atores Luciano Amaral, que viveu o Pedro, e Angela Dippe, a repórter Penélope. O que passa na sua cabeça cada vez que você entra no Castelo Rá-Tim-Bum? E hoje eu tô entrando literalmente, né? Tô entrando literalmente aqui no Castelo Rá-Tim-Bum, porque a gente tem essa exposição, e pra mim é muito legal, porque é meio que um resgate a visita celeste, a visitar o Nino e tudo mais, e eu acho que as pessoas vão gostar bastante de visitar junto com a gente agora o Castelo. Angela Dippe, o que você sente cada vez que veste o figurino da Penélope? Eu sinto que eu tô engordando. Não, mentira. Ah, eu sinto uma emoção muito grande, porque eu tenho o maior orgulho de ter participado do Castelo Rá-Tim-Bum. É nostálgico pra você reviver esses momentos do Castelo Rá-Tim-Bum? Como eu falei, eu tenho o maior orgulho de ter participado do Castelo Rá-Tim-Bum, que trabalhar com crianças é uma coisa muito importante. Você, no caso do Castelo, educa, ensina poesia, alta cultura, artes plásticas, música, de uma forma lúdica. Então, o Castelo Rá-Tim-Bum é um trabalho incrível, reconhecido mundialmente, e a exposição é uma maneira que você tem de, além de quem é daquela época, né, de se lembrar. Então, o Rá-Tim-Bum é um clássico. Qual personagem do Castelo você gostaria de levar pra sua vida? Levar pra minha vida? Eu tenho personagens preferidos do Castelo. O Doutor da Boa Prinha é um personagem preferido, mas eu não sei se eu quero levar ele pra minha vida. Vai que ele quer derrubar minha casa e construir prédio e tudo mais, mas tem alguns personagens pra própria Celeste, que ela tem essa pegada meio... ela é chata, mas ele é amada demais. E pra finalizar, você já recebeu algum chaveco nos redes sociais de quem cresceu te assistindo? Ah, acontece de vez em quando, né? Alguns até um pouco mais pesados, relacionados a Celeste e tudo mais, se é que você não entende. Então, sim, de vez em quando rola mesmo. E aí E aí